E aí, bebês? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vamos testar, finalmente, a base da Boca Rosa. Nova, babagem. Não sei. Roda aqui. É isso, gente. Demorei, porque eu não tava conseguindo comprar, não tava conseguindo achar em lugar nenhum. Igual tá acontecendo com a base da Ruby Rose. Tá bem difícil de ter ela pra fazer resenha para vocês. Mas teremos em breve, tá? Eu tardo, mas não falho. Vou hidratar minha pele aqui só pra deixar ela no shrink pra saber se a base mudou ou não. Ah, eu vou até pegar a base antiga pra mostrar a diferença, né? Vai que mudou. Gente, minha pele tá bonita, né? Que isso? Pele da ganda do... Eu comprei a base, gente, do mesmo tom que eu uso. Acho que não aumentou a castela de cores nem nada. Acho que só mudou a embalagem mesmo, tá? Tá falando nova embalagem, mesma fórmula. Maravigold, tá? Ela vem assim, ó. Bem bonita. A caixa tá toda assurrada porque eu comprei na Shopee, né? Vocês sabem, coisa da Shopee vem tudo amassado. Aí a caixa tá toda ferrada. Por dentro vem a boquinha rosa, né? A boca rosa. E a embalagem é essa. Essa é a embalagem de boca rosa. Bianca rosa. Bianca Andrade. Bianca rosa. Aí atrás vem escrito o tom da base aqui em cima, tá? Meu tom é a cor Aline. Que é o último tom. Vocês já sabem, né? Triste. Triste demais. Só que eu acho que tá falando logo. A duração resistente à água, como ela já dizia antes. 30 ml. E é isso, né, gente? Eu acho que agora dá pra gente usar até o fim. De verdade. Porque tem como até combinar agora. Porque se você é a raiz da maquiagem, meu amor, a gente corta a base aqui quando tá no fim e raspa dentro, ok? Quando a gente corta também. Então vou pegar a outra aqui, que eu não sei onde tá. E já volto pra mostrar pra vocês. Aqui é a base antiga. Nossa, já tá cheia. Você quase não usa. Claro. Eu tenho que abrir a tampa. Fazer isso aqui. Tirar isso aqui. Ó. Ai, meu Deus. Que nervoso. Pra eu não sujar minha roupa. Aí, ó. Foca. Aí eu abro aqui. E raspo daqui de dentro pra usar. Porque o pump não funciona. Não funcionava, né? Agora vai funcionar. Tô apertando. Apertando, apertando, apertando. E não sai base. A base foi, acho que foi a maior dificuldade dela, né? A maior reclamação de todos os tempos de boca rosa da base dela. Foi isso. E também a gama de cores, né, meu amor? Porque agora ela tem dinheiro pra fazer, pra aumentar a gama de cores. E ela podia dar aumentada, né? Tá investindo em tanta coisa. E não investe em melhorar a base dela. Tinha, pô. De expandir pra outras tonalidades. Vou aplicar a base aqui no rosto. Ó, ele é assim, de rosquear. Normal. Vamos ver se ficou diferente. Eu acho que não ficou, não. Porque tá falando que não ficou, né? Gente, não mudou nada. Vou pegar aqui a outra antiga. Vou pegar aqui um pouquinho. Só pra vocês terem certeza, ó. Tô pegando aqui da embalagem, né? Porque não tem como usar. Se você já usava a base da boca rosa e tava com medo de comprar, que assim, sei, né? Quando muda a embalagem, a gente acha que muda a fórmula. Eu tô achando a antiga, mas a cor melhor, sabe? Mas vamos ver, né? Vamos espalhar isso. Oh, que isso é o galo, então. Uh! Gente. Vocês tão vendo a diferença? Eu tô ficando meio maluca. Mas eu acho que essa aqui tá mais quente. A antiga tá mais quente do que a nova. Ah, gente, eu não quero ficar maluca, não. A antiga tá dando mais cobertura do que a outra. Não, eu vou passar mais um pouquinho, só pra ter certeza. Só o lindo ficar maluca e não surtar. Vamos ver agora. Ó, na segunda vez que eu apliquei, deu mais cobertura do que tava antes. Não sei se eu passei bem um pouquinho. Porque a outra a gente pega uma quantidade... Eu pego uma quantidade meio desordenada, né? Porque eu pego dentro do pote. Então não dá pra saber a quantidade exata que eu peguei. Mas, gente, é a mesma base. Não tem nada de diferente, eu acredito. Vou esperar ela secar um pouquinho pra ver. Vou até passar aqui pra esperar secar. Mas, meu amor, base nova. Base nova é embalagem nova, né? E embalagem antiga. Comenta aí se você tá vendo alguma diferença. Se você tiver vendo alguma diferença, então eu tô certa. Porque eu tava vendo um pouquinho de diferença. Mas eu acho que foi na quantidade de base que eu apliquei. Mas agora, nenhuma diferença, amor. Tá perfeita a base. É a mesma. Pode comprar se vocês quiserem. Se vocês já estavam usando a base da Boca Rosa. Ficou meio perdida assim. Ju, não sei se essa base tá meio uma coisa que a outra. Tá assim, gente. Só que, na hora de aplicar... Se você gostava de aplicar uma quantidade maior... Pega uma quantidade maior dessa base nova, tá? Mas, tá linda. Linda, linda, linda. Só podia ter mais tom de base, né? Boca Rosa. Bianca Andrade. Por favor. Você já me notou uma vez. Então, sei lá. Vai que um dia você vê de novo. Então é isso, gente. Eu não vou fazer teste de resistência. Até porque a gente já tem vídeo no canal. A base é muito boa. Ela é bem sequinha. Vou só fazer a transferência aqui, ó. Com papel higiênico. Só pra não falar que eu não fiz, né? Mas, ó. Vou pegar desse lado aqui que tá mais sequinho. Não, esse lado aqui é um antigo, né, Juliana? Não tem como você usar. Vou do lado novo. Da base nova. Da embalagem nova. Sai, normalmente. Ó. Sai bem. Tá vendo? Agora dá pra ver. Bem legal. Ó. Sai a base, sim. Mas, gente, vocês sabem, né? Eu falo aqui a realidade. Base sai mesmo. Só da Call Beauty que eu fiquei assim, meio encucada. Eles podiam fazer um tom mais escuro pra gente. Que aí eu usava direto, menina. E você usava também, se você tivesse pele negra oleosa, sabe? E naquela base não sai de jeito nenhum. Mas essa aqui é as bases normais que a gente tá acostumada. Tem a tendência de sair mesmo um pouco. Só você selar. Ela não tá selada. Mas, é isso, gente. A base é a mesma. Tô com a mesma tonalidade dos dois lados da base antiga com a base nova. E tá incrível. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e comentar o que você quer ver mais aqui nesse YouTube, meu Deus. Tá? Um beijo pra vocês. Tchau!